Bom dia, Kauai Zeno, que a Pai Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Eu agradeço, Pai, por mais um dia, mais um levantar, um acordar na graça e na glória do Senhor de cada um que está aí do outro lado da tela, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por cada vida que vai surgir hoje, Pai. Cada livramento, cada esperança de cura, de vida, de esperança, de libertação e salvação dos seus entes queridos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço e oro, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso, cada dia nos vai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdão, meus devedores. Não nos deixeis de reivindicação, mas livra-se de todos os males. Grande é Teu reino e Tua glória e Teu poder, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Obrigado, Deus eterno. Obrigado, Deus da glória, do amor divino e do perdão eterno. Que o dia de hoje seja abençoado e protegido pela graça e a honra do Senhor.